Aparelho ortodôntico, quanto tempo demora fechar espaço, que cor é convencional, autoligado, tudo isso você vai saber nesse vídeo de uma forma muito simples. Então já se inscreve no canal e bate no sininho de notificação que eu tenho certeza que você vai gostar. Faz isso que eu te garanto que você vai gostar, beleza? Eu vou responder aqui 14 perguntas. Eu digitei aqui e eu sei as 14 perguntas mais feitas recentemente no YouTube sobre aparelhos ortodônticos. Eu vou ler a pergunta e já vou responder, beleza? Aqui no canal do Gia Dentista a gente tira as dúvidas sobre os seus tratamentos odontológicos, sobre o que você quer saber sobre tratamentos odontológicos. E é claro, nos comentários você pode fazer a sua pergunta se a sua resposta não estiver nesse vídeo. E no Instagram você pode mandar um áudio pra mim explicar a tua situação que eu respondo mais rápido. E eu peço a gentileza também, se inscreve lá no nosso Instagram. Lá a gente tem poucos seguidores, mas a gente quer chegar a 10 mil seguidores. Como aqui no Gia Dentista estamos quase batendo 10 mil seguidores no momento que eu gravo esse vídeo. Sem mais enrolação, aparelho ortodôntico pra vocês, beleza? Vamos lá. Aparelho ortodôntico, fechar espaços. Sim, você vai conseguir fechar espaços, dias temas, se você tiver indicação. O que eu quero dizer com isso? Talvez se você perder um dente, você arrancou um dente ou se um dente não nasceu, o tratamento ideal é fazer uma prótese, um implante dentário. Mas o aparelho ortodôntico vai colocar os dentes em posição para a prótese entrar bonitinho, pra aquela cerâmica entrar bonitinha, pra ter espaço pro implante dentário. Mas se é um diastema, se o dente deitou um pouquinho pro lado, você vai ter o fechamento de espaços, vai usar elástico corrente, talvez você precise usar uma bola aberta, mas não é a fase inicial. Quando você começa com o aparelho ortodôntico, você faz a instalação, faz a fase número 1, alinhamento e enrovalamento. E a gente fez um vídeo muito bacana. Quanto tempo leva para alinhar os dentes? Que também é uma dessas perguntas, eu fiz um vídeo só pra isso. Vou deixar como última indicação desse vídeo. Beleza? Vamos lá para mais uma pergunta. Hoje eu falei pra você, é VAPDVUT. Beleza? Quem é desse tempo aí, comenta aí. Vamos lá. Aparelho ortodôntico, autoligado e convencional. O aparelho ortodôntico, autoligado e convencional, a diferença básica é o autoligado não tem a borrachinha. O convencional tem a borrachinha. A mecânica ortodôntica funciona assim. Você vai no seu dentista, o dentista cola as peças, os brates do aparelho nos seus dentes, ele vai usar um fio metálico de titânio, vai ter uma numeração para aquele fio, e a borrachinha, o elástico, ele vai prender o fio no seu aparelho. O aparelho, eu tô ligado, ele não tem essa tampa, ele não tem essa borrachinha. Então ele tem uma tampinha de metalzinha ali que ela fecha. Beleza? Vou falar duas diferenças, duas questões de qualidade para cada um. Convencional. Primeiro, todo dentista usa o aparelho convencional. Praticamente quase todo dentista usa, porque o ortodontista começa a aprender com isso. É um aparelho de fácil acesso, ou seja, as marcas mais baratas e mais convencionais são do tratamento com o aparelho ortodôntico convencional. Beleza? É muito mais tranquilo, se você muda de cidade, provavelmente as duas, três marcas mais comerciais mais usadas, todos os dentistas vão usar. Então é muito tranquilo, você não vai precisar gastar com um aparelho muito caro. Beleza? E é mais barato para você, porque é um aparelho mais simples. Já o aparelho autoligado, ele tem algumas vantagens. Em casos de apinhamento severo, ou seja, o teu dente está muito torto, a fase número um de alinhamento e nivelamento, ela pode ser mais rápida. Durante isso também, quando a gente vai movimentando dentes tortos, o aparelho autoligado, ele tem menos atrito. Como ele não tem borracha, a borracha, ela segura o fio. Mas a borracha também prende o fio. E o aparelho funciona quando esse fio trabalha dentro do brácte. Como é metal, com metal no autoligado, ele desliza melhor. Faz o seguinte, pega uma faca e um garfo e faz assim, ó. Não é liso? Agora pega a faca na sola da tua bota e vê. Tem aderência. É isso que acontece com a borrachinha no fio. Então você vai ter menos desconforto. E o aparelho autoligado não tem as borrachinhas. Principalmente o paciente adulto, ou paciente que já usou o aparelho, ele não gosta da borrachinha, ou ele não quer usar a borrachinha de novo, porque a borrachinha perde cor, ela pega cheiro, ela mancha. É aquela, um Deus dos acuda de higiene. Então é uma grande vantagem do aparelho autoligado, beleza? Tem vídeo aqui no canal sobre aparelho autoligado, pra você ver na íntegra, sobre mais questões. Aparelho ortodôntico com prótese provisória. Sim, alguns casos que você não tem o dente da frente, por exemplo, você pode usar uma peça de acrílico provisória ali, pra fazer a mecânica ortodôntica. Só que naqueles casos que você tem que usar a laça de corrente, fechar espaço, ou fazer a retração do aparelho, é um pouco chata. Não dá pra falar muito sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso, mas sim, se você tá sem um dente ali, a gente consegue fazer uma prótese provisória no fio, com o brate. Se você já tem dois, três, quatro dentes, um do lado do outro ali faltando, aí talvez você vai ter que fazer uma prótese imóvel provisória durante o aparelho ortodôntico. Outra pergunta, foi o que eu já falei que tem um vídeo, quanto tempo demora para alinhar os dentes, e agora vou responder outra pergunta. Aparelho ortodôntico, machucando, o que fazer? Não tem o que fazer, você vai ter que ir no dentista. Às vezes você quebrou uma peça, às vezes o fio caminhou, você vai lá no seu dentista, não precisa esperar 30 dias para a manutenção, ele vai te ajudar, vai cortar o fio, vai fazer a limpeza, vai recolar a peça e vai te ajudar. Ó, essa aqui é interessante. Aparelho ortodôntico, Invisalign preço. Meu camarada, preço você não vai conseguir saber na internet, tá? Eu não trabalho com Invisalign, não é o perfil da minha clientela, e eu acho um aparelho um pouco mais caro. Para você ter uma ideia aqui, o meu vizinho de consultório, ele cobra 15 mil reais para você fazer o tratamento com Invisalign. Se você for fazer aí na média de 100 zão por mês, há 3 anos, você vai gastar 3.600. Se você fizer 200 reais na manutenção por mês em 3 anos, são 7 pila, 7 mil. O que vai acontecer? É muito mais barato que Invisalign. Lógico que eu estou falando Invisalign caro, um caso mais complexo, porque como é tudo digital, Invisalign, existem alguns pacotes que você pode gastar mais barato. Como eu não trabalho, eu não posso te falar exatamente o preço, e não é ético falar isso. Mas saiba, é no mínimo o dobro do convencional ou do autoligado. Beleza? Vamos lá. Aparelho ortodôntico e prótese dentária. A gente já comentou isso aí, você pode ter uma pecinha ali, ou você pode ter uma móvel, tá? Aparelho ortodôntico transparente preço. Isso muda demais. O teu aparelho transparente é qual? É o Invisalign? É o Clear Correct? Ou seja, os alinhadores que não são peças coladas, são transparentes. Beleza? Mas eles são marcas diferentes, cidades diferentes, tudo vai ter preço. Mas é bem mais carinho, tá? Os alinhadores já tem umas marcas comerciais mais em conta. Eles talvez não sejam tão efetivos como o Invisalign, que é o mais conhecido, mas vai funcionar. Eu estou falando rapidão, porque eu não quero esse vídeo muito longo. E eu quero responder muitas perguntas. Já nos aparelhos convencionais, como por exemplo, o de Safira ou de Porcelana, você vai gastar aí umas duas a cinco vezes mais caro do que você paga no seu aparelho ortodôntico convencional. Vamos dar um exemplo. Tem dentista colega meio que cobra 300, 400 reais pra instalar o aparelho. Tem clínica popular que não cobra nada. E tem dentista que cobra 1.500, um transparente, 2.000 transparente. Vai saber da cidade. E tem gente que cobra 500, então. Vai variar muito. Mas é como qualquer outro prestação de serviço que tem questões terceirizadas, como a compra do material. Vai variar da marca que o dentista trabalha. A média aí, eu acho que a galera deve estar trabalhando com mil reais ano de porcelana. Posso estar falando besteira. Não estou falando preço pra você. Tenha isso como disclaimer, tá? Eu só estou te passando direcionamento. Beleza? Vamos lá. Aparelho ortodôntico para corrigir a mordida. Sim, você vai corrigir a mordida. Só que você vai passar por todas as fases do aparelho ortodôntico. Primeiro a gente vai fazer o alinhamento e o nivelamento. Depois a gente vai fechar os espaços e depois fazer a oclusão perfeita. Veja esse vídeo que ficou muito bacana aqui. Quanto tempo demora para alinhar os dentes? Foi um vídeo que eu fiz recente. Eu acabei de fazer esse vídeo. Esse vídeo que você está vendo agora. Eu gravei na sequência desse e o vídeo anterior ficou muito show da bola. Aparelho trançado. Para que que serve? Você pode estar falando do elástico, corrente que a gente usa pra puxar dentes, fazer movimentações, girar dentes, desgirar dentes, fechar espaço. Ou você está falando do amarrilho. Geralmente quando a gente chega lá numa fase a gente já conseguiu colocar os dentes numa certa posição, a gente trava aquela mordida. A gente quer fazer uma mecânica só do lado direito, quer fazer uma mecânica só do lado esquerdo, só naquele dente. A gente trava o restante pra não ter ação e reação, pra esse componente de ação e reação ser diminuído e a gente conseguir fazer a mecânica ortodôntica numa boa. Beleza? Aparelho ortodôntico por trás dos dentes. Meu camarada, isso eu não vou nem comentar, vou passar reto. Aparelho lingual, acho que ninguém usa mais. É o olho da cara. Hoje não precisa. Se você tem pila pra gastar, vai a delineador que é o mais moderno e o mais caro que você vai encontrar na praça. Beleza? Aparelho ortodôntico para ronco e apneia. É meu camarada, eu tenho um aparelho para o ronco. Você vai ter que fazer uma consulta com o seu otorrino, você vai ter que ver se a sua indicação do ronco não é cirúrgica, se ela vai ter benefícios de você usar o aparelho. Existem aparelhos para ronco e apneia que são confeccionados pelo dentista e tem outros aparelhos que você compra e outras instituições médicas. Mas como eu falo, aí você vai ter que fazer um trabalho personalizado, você vai ter que fazer um atendimento multidisciplinar. Dentista especializado em sono, otorrino especializado em sono e todas essas coisas, beleza? Então, mas você vai ter que fazer aquele exame lá que você dorme lá naquele lugar, com tudo aqueles eletrodos lá. Eu fiz. É fogo na roupa. Apesar que eu sou bom de dormir. Então, eu não tive muito problema com isso, tá? Aparelho ortodôntico infantil no céu da boca. Aparelhos móveis, aparelhos ortopédicos, existem diversos casos. Não tem como falar tudo nesse vídeo aqui. Vale você fazer a avaliação no seu dentista pra você saber. E a última pergunta aqui, ó. Aparelho ortodôntico para abrir espaço. Na verdade, quando tem espaço nos seus dentes, a gente tem a mecânica ortodôntica com o aparelho tradicional, o aparelho autoligado instalado, e a gente faz mecânicas de fechamento ou de abertura. Isso a gente pode usar elástico de corrente, a gente pode usar mola aberta, mola fechada. Existem diversos utensílios, aparatos ortodônticos que o dentista, o ortodontista pode usar, beleza? Ufa! Ufa! Vou até tomar uma água porque eu falei rápido e eu tava com pouca bateria aqui no celular, eu quis falar rápido também. Mas eu acho que vai ficar legal. E eu vou só dar umas editadas ali onde eu errei muito feio porque quando eu erro pouco eu deixo mesmo que a gente tem que... A gente é transparente aqui, né? Segue o canal do Dia Dentista, o canal do Dia Dentista mais sincero do Brasil. Deixe sua pergunta, seus comentários aqui no canal do YouTube. Manda o áudio lá no Instagram, dá uma força pra nós, se inscreve, ajuda a gente a chegar a 10 mil seguidores. E eu espero que vocês fiquem bem, muita paz, muita saúde, dinheiro no bolso também. E é claro, sem problema pros seus dentes e você não vai ter problema se você seguir os conselhos do Dia Dentista. Aquele abraço e até o próximo vídeo.